No final de semana, minha gente, teve a quarta live da dupla Jorge e Matheus em Brasília. O show foi realizado no hotel de luxo Royal Tulip e o palco foi montado à beira do lago Paranoá, onde as pessoas estavam em barcos e na sacada do edifício pra acompanhar a apresentação, né, César? Isso mesmo, vamos fazer o seguinte, eu sei que o Jorge e Matheus tem fãs aí pelo Brasil inteiro, eu sou fã de carteirinha dessa dupla também, então a gente vai mostrar um trechinho da live, mas depois eu vou contar pra vocês uma super polêmica que rolou aí por causa dessa live. Tiveram muitas críticas, mas vamos curtir a live, depois a gente conta a polêmica. Olha só, vou contar. Quer ver? Vou contar. Só manda mensagem e faz ligação. Você teve um Nokia Tijolão? É bom demais, é bom demais, é bom demais. Mas enfim, já que é porque se nós tem mais que... Foga! Foga que gosto! Foga, eu! Fiquei vender dentro... Para de se empolgar! Mas é o seguinte, gente, agora vamos falar a parte não tão boa dessa live. Quais são as críticas, César? Eles receberam muitas críticas por causa da aglomeração nos barcos. Sim, nos barcos? Mas ele tava no barco. Então, inclusive, a Lilian Tarran, acho que é assim que fala o nome dela, ela é diretora de redação do portal Notícias Metrópole, e ela fez aí essa postagem. Vamos ver a postagem? Realmente a gente vê ali... Muita gente nos barcos. Isso aí não tá certo, gente. Tá errado. Nós estamos em plena... Pandemia. Pandemia. E daí ela escreveu que a reportagem do Metrópolis foi expulsa pela produção do evento. Na praia? É, porque estavam querendo mostrar essas aglomerações aqui e daí eu pensei... Agora eu tenho dúvida. Aí tinha muita aglomeração. Muita aglomeração, isso daí é muito perigoso. Pegou mal, né? Ficou ruim até pro Jorge Matheus. Mas eu queria saber, é a responsabilidade de quem isso? Da dupla Jorge Matheus? Do evento, do pessoal que tem barco e foi andar de barco? Porque era próximo ali. Né? Porque não sei se tem como controlar o pessoal. Quem que fiscaliza isso? É a Marinha. Marinha, né? Marinha, Marinha, Marinha. Então, será que... Cadê a Marinha? Acabaram muitos jornalistas até atacando o próprio Jorge Matheus. Será que foi culpa deles? Eu não sei dizer isso, gente. Ah, mas ali dá muito famoso carteiraço, né, cara? Todo mundo em Brasília. Brasília é complicado, né, gente? Só gente humilde. Brasília é complicado. Esse pão de Brasília, rola de dinheiro. A live deles que foram na frente da casa. Mas isso aí não era específico pro pessoal lá no lago? Não, era pro hotel. Eles foram porque eles quiseram. Não sei se não é a mesma coisa. A live era pro hotel. É quem que é responsável por controlar. Agora, as pessoas também tinham que ter consciência. E não encher um barco de tanta gente, né? E depois é o seguinte, fica tão perto um barco do outro que parece uma coisa só, né? Exatamente. Meu Deus, esse... Cada barco, olha a multidão. Cada barco bonito que tinha ali, meu. Cada barco bonito, né? Cada barco... Cada barco bonito. Ali em Brasília, olha, você tem um lugar que rola dinheiro, é Brasília. Meu Deus do céu.